Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista da Globo, boa noite Caio. Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva. Dois times que tem do meio pra frente muita qualidade, eu espero um grande jogo aqui. Som, som, rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais de um vídeo, galera, e hoje trazendo um sombrio que para lá, galera. A cheira deixando o like, se inscrevendo no canal pra fortalecer. Conto com vocês, obrigado, fica com a gameplay. Autoriza, Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo. Foi pro chão, é falta nele. Bola tocada. Bolinha anuncia gol na quarta-feira. Ferrares. Foi uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo. Tentou aprofundar, a bola é boa. Foi pro chão, 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 foi pro chão. Tentou passe, bateu, pra fora. Incrível. Rodolfo. Deu um chão, foi pro chão, foi pro chão. Deu um chupão lá pro ataque. Vai distribuindo o jogo. Ferrares Toca mais a frente No fundo Tobe cruzamento Gol Muda o emocional do jogo Bola tocada na esquerda A bola é boa E tome levantamento Tá no chão é falta sobre ele Boa bola A pita Fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido que o contrário Agora Se ele definir o jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos E só lateral mesmo É isso Garciba? Na bola Arremesso lateral O assistente quando ele não tremula a bandeira Ele tá dando lateral né Vamos junto e acertar Trabalhou Linda bola Levantamento Toque de cabeça Tenta sair jogando E toque E toque Mais uma bola longa Recebe na esquerda Vem na velocidade Tentou o passe Tentou o passe Chutão lá na frente João Pedro Bola tocada na esquerda Tentou a jogada E a bola vai saindo em lateral Vai mudar E vai entrar Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado João Pedro Tenta fazer a ligação Chama o goleiro Chama o goleiro Que não pode defender com as mãos Ferrares Tentou o passe longo Bola em profundidade Bola em profundidade Não há mais tempo A pita Isso aí galera Fim de O Vitória Só um pinto Por 1 a 0 Tem a volta do quadro Iluminados E muitas outras Atrasadas Oberries Fim de todo Pegue